O canal começando mais um vídeo diretamente! Motação! E hoje eu reuni essas lindas meninas aqui e eu pra gente fazer um vídeo um pouquinho polêmico a gente vai brincar hoje de Eu Nunca e não vai ser só Eu Nunca Mais 18 vai ser Eu Nunca Mais 18 Eu Nunca de polemiquinha Eu Nunca tudo Vai ter alguns que ela vai ter que falar assim e se a gente, ó, vai ser assim que você já sabe né já bebe, nunca não precisa beber mas se vocês veem que alguma das meninas estão mentindo pode acabar tchau tô falando sério gente eu quero ver vou começar é é eu nunca quis ficar com alguém que tá aqui na brincadeira é é eu nunca fazia mesmo só olha aqui já é 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 ela quis ficar com o boy de uma amiga a tia quem tá mentindo a tia a tia falou que alguém mentiu alguém mentiu olha a Letícia ela tá olhando pra você alguém é um tio porque olha bebe eu? tem gente que mentiu entendeu porque olha tem gente amiga mas é aqui entre nós tem gente aqui que pega a pessoa da conselho pra pessoa sobre o carinha que a mina gosta e depois fica só de olhadinha fica só de brincadeira que você sabe que você olha e você vê que tem uma maldade sabe a famosa talarica cubada é sempre assim tem uma que eu tava quase bebendo a tia colocou aquela eu joguei no ar quem pegou quem não pegou vai pegar eu entendi mas tudo bem é enfim ahn eu nunca fiquei com mais de dois em uma noite ahn eu vou tomar pra ela a tia falou que até ela vai tomar ela bebeu você bebeu? você bebeu? você bebeu mesmo Eu nunca fiquei com alguém da mansão, já. Todo mundo já. Eu nunca. Eu nunca, gente. Eu sou santa. Agora eu tenho que ficar um negócio. Eu nunca fiquei com uma amiga minha. É, não, porque eu não gosto das coisas. Eu não gosto das coisas. Gente, é porque é um negócio interno. Eu não posso contar aqui. Mas eu não vou contar. Não, tá bom. Tem que ficar aguentada. Não precisa falar desse jeito, né? Não, gente, é que tipo... Tem pouca brincadeirinha, assim, pouca coisa, assim. Pouca. Entendeu? Enfim, eu nunca dei meu anel. Pra quem entende. Por que tava falando de chuca ontem? Solta o mesmo. Fala. Tava ou não tava? Falando de chuca ontem. Para! Tava ou não tava, Kerem? Tava? Tava falando que enfia. Tava falando do redondo. Ué, é pra falar, não é? Eu nunca... Paguei... eu nunca triste Eu nunca fiz a 3 Só eu? Só eu? Gente O papetinho de mais de 3 anos? Não Eu nunca Chutei peito da minha amiga Eu nunca chutei peito da minha amiga Vai Eu nunca Peguei amigos Assim, o menino e o amigo dele Mas não na mesma hora, gente A gente ia separar toda a mesma hora Se você quiser Então, né gente? A amiga dele não era meu, né? Vamos fazer o que, né? Que pena Que pena pra ele, só pra mim que eu aproveitei muito Ele surtou Nossa, surta Frozen Nunca Surta até hoje, né? Ah Esse negócio é muito difícil, né? Eu nunca Pode falar Tá 8 Eu nunca fui com 5 Eu nunca fiz um ato Por mais de 3 pessoas Eu nunca fui com 5 Zé Tem pouco Letícia Minha nossa senhora Vamos beber água Eu não, não fiz nem com 3, fazia 5 Ah Ih, rapaz Você fez alguma coisa que a gente tá sabendo? Ixi Moe lá do carinho Moe lá do carinho Não pega isso Falando mentira aí Mano Neymar Tá mentindo Eu nunca Vim aqui a noite na cozinha Comer alguma coisa Eu peguei a luz Hummm 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 Você já? Hummm Tá bom Ela tá mentindo Por quê? Por quê? A noite na cozinha Vem ver com alguém Não, vim tipo pegar uma coisa da cozinha Eu não lembro Ah, se fosse não Ela tá mentindo Ela tá mentindo Ela tá mentindo Ela tá mentindo Não tô mentindo Não tô mentindo Ela tá mentindo Ela tá mentindo Debra Beleza, vou fazer uma pergunta Eu nunca peguei o mesmo boi que minha amiga pegou na mesma noite Vai Não, pode O Carlinhos fez a pergunta já Eu nunca peguei o boi que minha amiga pegou na mesma noite Pode ser Pode É, cuida Você é amiga Você Eu sei Eu nunca Deve ter Eu jamais Inconsílio, minha pai quase me bateu Cheguei em casa e tá com uma de suco Minha água Você também Eu também Eu quero deixar Eu nunca fui pra uma festa e bebe de copa de quem eu nem sabia quem era Já ficou mais fácil Tá bom minha água Inclusive Botaram droga dentro do negócio quase nunca Enfim, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já curto Já comenta Já compartilha com geral Basta Comenta qual foi o babado mais babado que vocês acharam aí Quem você acha que tá mentindo Eu acho que na última lá da cozinha foi a Bruna que mentiu Você acha? Eu tenho certeza Absoluta Carlinhos, quer falar alguma coisa? E se ela tá confirmada porque ela sabe de alguma coisa Essa aqui também é outra só Não sei se você faz Enfim, gente Esse foi o vídeo Já curta, comenta, compartilha e tal Diretamente Mas eu amo É Um Tchau, tchau.